Aqui dentro o vazio é a falta de você No meu quarto tanto frio Eu não sei deixar de amar você De repente eu te escuto Me chamando no portão Eu tava sonhando com você chegando Me peguei de novo pensando em você De novo nesse apartamento Você não sai do pensamento E eu aqui contando as horas pra poder te ver Tô louco de sentir saudades De quem me deu felicidade Amor, esteja aqui comigo quando amanhecer Aqui dentro o vazio é a falta de você No meu quarto tanto frio Eu não sei deixar de amar você De repente eu te escuto Me chamando no portão Eu tava sonhando com você chegando Me peguei de novo pensando em você De novo nesse apartamento Você não sai do pensamento E eu aqui contando as horas pra poder te ver Tô louco de sentir saudades Tô louco de sentir saudades De quem me deu felicidade Amor, esteja aqui comigo quando amanhecer De novo nesse apartamento Você não sai do pensamento Você não sai do pensamento E eu aqui contando as horas pra poder te ver Tô louco de sentir saudades De quem me deu felicidade Amor, esteja aqui comigo quando amanhecer De novo Tô louco de sentir saudades De quem me deu felicidade Amor, esteja aqui comigo quando amanhecer Quando amanhecer Amor, esteja aqui comigo quando amanhecer Amor, esteja aqui comigo quando amanhecer